Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Eu sou Marcelo Marques, professor e diretor do concurso virtual. Estou aqui para informar a respeito de um edital. Exatamente, temos o edital na praça, o edital da Agência Nacional do Petróleo, a ANP, uma agência reguladora com carreira estatutária. O cargo técnico em regulação de petróleo e derivados, álcool combustível e gás natural. Um salário aproximado de R$ 6.300, são 14 vagas para nível médio. A data da prova, olha que legal, 31 de janeiro de 2016. E o período de inscrição compreendido entre 18 de novembro até 8 de dezembro de 2015. E a banca, a querida banca Sesgran Rio. Agora, atenção, você está a um clique de tomar uma decisão importantíssima que pode fazer toda a diferença para você conseguir a sua tão sonhada vaga no serviço público, a sua estabilidade profissional. Olha aqui, estou vendo aqui de cima, ali embaixo, está olhando, está vendo? Ali embaixo, você vai encontrar o nosso pacote, que é o curso completíssimo com 228 horas de videoaulas para o cargo de técnico em regulação da Agência Nacional do Petróleo. Esse curso completo, nós concedemos um desconto de 40%, é isso aí. Uma economia de quase R$ 500, uma economia de R$ 496,80. Comparando todas as matérias isoladas juntas, o pacote sai por R$ 500 a menos. Muito bacana, não é isso? Você ainda poderá parcelar o seu investimento em até 12 vezes sem juros nos principais cartões de crédito. Bacana. Então, esse seu investimento sairia por 12 parcelinhas de R$ 62,10 por mês nos cartões de crédito. Ah, Marcelo, não tem cartão de crédito. Passando no boleto? Pode, pode ser no boleto, mas aí não vai ter o parcelamento. Você pode utilizar o cartão de crédito de outra pessoa, caso você não tenha limite, esteja com algum problema? Pode, com certeza. Você pode, inclusive, ligar para a nossa central de atendimento. Temos lá o telefone no site. Então, 12 parcelas de R$ 62,10 e economia de quase R$ 500. Sabe o que significa 12 parcelas de R$ 62,10? São aproximadamente R$ 2,07 por dia. Isso é menos do que um cafezinho no bar da esquina. Isso é menos do que um chiclete. Por apenas R$ 2,00 por dia, você poderá estudar com uma equipe sensacional. Inclusive, nós conseguimos trazer grandes especialistas na área de regulação e temos um curso completo, atualizadíssimo para você. Então, o curso para o cargo de técnico de regulação com 40%. Está aqui embaixo, basta você clicar, acreditar no nosso trabalho que a gente pode te ajudar a alcançar a sua tão sonhada estabilidade profissional. Ok? Então, se preferir, como eu disse, entre em contato com a nossa central de atendimento. Caso contrário, você já tem todos os dados, já tem todas as informações e vai tomar a decisão, então clique aqui embaixo, clique em comprar, faça o seu investimento e comece hoje a estudar no concurso virtual. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado.